gravar essa música que rapidinho o amigo seguidor pediu essa música olha só vamos tentar que sim a música simples tem dois detalhes aqui que vou tentar isso aqui como usar que eu falo com a sete menor aconselho quem sabe já fazer fazer se fala com a sete menor não sabendo fazer ele tá vendo como que ele é do um aqui na segunda casa a terceira corda o dois na quarta corda na terceira casa e vai descer na escadinha com a sétima não sabendo fazer pode fazer fa com sétima mesmo mas aconselho de fazer o fa com a sétima nesse momento é legal o resto é tudo fazer o fa com o sol com a sétima o som menor com a sétima não sabendo fazer também pode fazer só esse detalhezinho o resto é tudo mole vou tentar levar nessa levada assim bem bem simples pra galera pegar e não esquecendo gostando esquece do joinha compartilha o vídeo é sempre isso que eu peço lembrando sempre essa aula aqui pra galera está iniciando e aprendendo sempre para se divertir se eu consigo dar pra minha galera que segue o que eu faço na internet e falou é metodologia bem simples pra galera brincar e carnaval aí pra gente brincar cantar pra elas não sei essa letra da galera desculpe não sei essa letra mas vamos cantar e vocês cantam só toco aqui a intenção como digo sempre é você aprender música você quer harmonia não quer vamos aprender vamos aprender juntos pronto certo mas que vamos esquece ainda embaixo tem um link no facebook skype telefone contato tem tudo aí legal lá cante comigo essa noite notei que você demorou pra dormir ó eu ouvi você sussurrando olha o da menor aqui olha o fã com sétimo e vai se vai precisando de amigo ó o sibb com a sétima eu não posso correr no perigo da pausa escolhi você pra ser minha mulher vai vai ser tão feia pra nossa relação de novo da menor pelo amor de deus se for em segurança se bemol e o fã com sétima já é tarde vamos nos deitar na nossa cama porque sei que tudo isso passa ó olha só bemol fã com sétima eu não vou fã com sétima eu não vou porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa aí vai voltar a cabeça aqui ó fã com sétima me chamou esse noite notei que você demorou vai por aí tá tudo de novo olha só eu não expliquei nesse momento aqui qual foi o bb com a sétima isso aqui ó o sol bb com a sétima maior tá legal não sabendo fazer assim tá vendo aquele lá menor aquele lá menor não sabendo fazer assim pode fazer o fã mas eu consigo fazer assim a mesma coisa o fã com sétima menina aí como eu chamei ó repetiu essa noite você demorou pra dormir e vai por aí desculpa aí a intenção é só passar harmonia pra vocês tá legal rapaziada carnaval feliz carnaval pra todos aí não esquece a camisinha e vamos que vamos pra cima dela fiquem por aqui um abraço espero que vocês consigam fazer aí tchau